Já imaginou uma plataforma onde você pode assistir animes, filmes e séries de forma totalmente gratuita? No YouCine você pode! Baixando o YouCine você tem acesso a mais de 850 mil conteúdos atualizados com os últimos lançamentos das maiores plataformas de streamer como Netflix, Prime Video, Disney, entre outros. E se você gosta de futebol, com o YouCine você pode assistir vários canais de futebol ao vivo além de novelas, desenhos, enfim, é muita coisa mesmo. E além do mais você não precisa cadastrar nada. É literalmente só baixar o aplicativo no seu celular ou na sua TV e aproveitar bastante. Tá esperando o que pra baixar? Acesse o primeiro link que tá aqui na descrição e vence aí o YouCine também. Eu já baixei o meu, hein? Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, estou de volta pra mais uma vez reagir a caracol raivoso. Eu tô amando demais conhecer ele junto com vocês aqui no canal. E dessa vez a gente vai reagir a dormir na casa do amigo. Se gostarem, quiserem mais caracol aqui no canal, deixem muito joinha pra eu saber, tá bom? Comentem muito aqui embaixo. Se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder nada. E já me acompanha também aqui no meu Instagram, tá? Então sem perder tempo, bora reagir. Açaí é legal Nutella é legal Mas gostoso mesmo Não É você lamber meu pau É você, é você, é você lamber meu pau É você, é você, é você lamber meu pau Salve galera do YouTube E aí mano, foi mesmo total? Bem galera, antes de tudo eu queria pedir desculpa pra vocês por não ter saído o vídeo antes. É porque eu tomei em processo de mudança ainda mano, imobiliando a casa e barra. Queria vídeos novos, caracol Que esse vídeo pode ter um pouco de eco, mas brevemente vai acabar, demorou? E aí, avisar também galera de Gurupi e Guaraí que essas datas aqui a gente vai tá colando por aí, tá ligado? Então se você aí dá essas quebradas aí, acesse o link aí na descrição do Fui, causei e zoei pra mais informações, demorou? Depois fala sobre aquelas pessoas que vêm dormir na sua casa ou quando você vai dormir na casa delas? Marcos, eu sou cego, mas gosto muito de ver seus vídeos, viu? Caracol, depois fala sobre dormir na casa dos amigos? Mano, alguns até me chamavam pra ir né Fui, só que eu não ia por causa de dois motivos. Quando não eram os amigos que moravam longe demais, eram os outros que moravam nos bairrozinhos onde só tem menino bom Fui? Só tem menino bom lá. Pra vocês terem ideia, eu já entrava no bairro parecendo Matrix Fui, desviando de bala essa... Nossa Pra não acertar nenhuma, até entrar na casa do amigo? Nossa, mano... Chegou na calada, foi Fui, chegou só no sapatinho que nem ouvi tu entrar, Fui, o que aconteceu? Tava quietinho lá fora não, doido? Ah não, causei, isso é normal, Fui, direto tem bala pendida aqui, parece que... Ele nem aí, mano. Tá, tá, vai, tu tá acostumando rapidão. Tá lá, achei, causei, toma água aí pra tu relaxar. Nossa, velho, não isso de novo, mano, que raiva. Parece que o meu ad-bloque urgente, mano. Depois minha mãe ficar achando que eu quebre as bolas dos copos nessa casa... E o outro motivo de eu não ir dormir na casa dos amigos era a minha mãe deixar eu ir. Como eu sabia que se eu só chegasse nela pedindo, raramente ela deixava, mano. Então a estratégia do que? Uru, 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 uru. Eu fazia as coisas da casa tudo sem ela falar nada e usava de desculpa na hora de pedir, Fui. Então eu já saia fazendo tudo, parecendo a escravizaura. Acho que toda mãe quando vê o filho fazendo isso já sabe que ele vai pedir alguma coisa, cara. É de ler. Ah, é de ler. Aí sim eu ia confiante pra pedir pra ela, mano. Fiz tudo, Fui. Ela tinha a obrigação de deixar eu ir, mano. Ela mesmo assim nunca deixava. É mãe, deixa eu dormir na casa do Peixeba hoje? Não, vai pedir pro seu pai, vai. Meu pai? O meu pai? Engraçado, a senhora, né? Já pensou em fazer stand-up já? Vou mandar só a casa aqui, porque é rapidão. Se eles acharem, eu peço, tá bom? Ô mãe, na moral, deixa eu ir. Eu limpei a casa todo dia. Eu fiz tudo aqui nessa casa. Não, porque tu só abusou tudo. Limpou tudo mal limpado lá. Tá parecendo até a sua cara. Fazendo as coisas tudo de má vontade. Quando eu tinha a sua idade, eu cuidava da casa e ainda trabalhava. Mas todo mundo vai, mãe. Você não é todo mundo. Mas, mãe, por favor. Eu já disse não. É porque não. Beleza. Beleza. Ó, 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 ó. Beleza. A chinela na cara depois dessa. E depois chegou o ponto de gritar, Fih, é porque já é o limite, mano. Se eu insistisse só mais um pouquinho querendo sair, Fih, ia ser porrado pra todo canto. Até os móveis da casa iam cair no pau. Iam sair quebrando tudo, derrubando panela, jogando capoeira com a mesa. Quando não era o estresse, eram uns dramas do nada. Só dá trabalho nessa casa, não faz mais nada. Só o trabalho que me dá. Quando eu for pra baixa da égua, aí eu quero ver. Fih, onde é que é essa baixa da égua, Fih? Ela mandava o direto ir pra baixa da égua. Vai pra baixa da égua. Vai pra casa do caralho, é a casa do Lusquinha. E se eu ia pra caralho mesmo, aí pra baixa da égua. Mano, tem uns dramas do nada, de umas coisas tão desnecessárias. Que eu acho que ela deve estar pensando que vai ganhar o Oscar, Fih. Só pode. Só lembra que tem a mãe que cuidar pra pedir as coisas. Quando eu peço pra fazer alguma coisa, nunca faz. Maravilhosa, linda, linda, linda. Eu queria dedicar esse prêmio a todas as mães que faz drama no Brasil. Muito obrigado. Mas enfim, mano, como eu tava falando, o que era mais garantido de eu dormir na casa dos brothers era quando tinha trabalho escolar em grupo, que era pra apresentar no outro dia. Só que assim, a última coisa que a gente fazia era o trabalho e muito menos estudar, né? Nossa, cruzão, nem te conto, Fih. Eu trouxe ela pra cá, mano. Botei ela na posição da garça epilética. Tem que ser assim, ó. Toma uma vara, cara. Caralho. Pareceu uma mangueira de bombeiro perdida, assim, ó. Sem controle. Vai, fala mais. Passei o rosto sem dó, Fih. Sem até vara mesmo, mano. Fala mais. Meu tira, mano. Não, pô, mas se a gente pegar aqui a raiz quadrada de 1,69, que é igual a raiz quadrada... Não, pô, eu acho que tem que trocar só inverter os papéis dos dois que a gente chega no resultado final, né? Então, pô, tá aqui a pica nela, mano. Eu queria, pô. Isso mesmo, mano. Como é, né? Fazer... Fih, isso acontece, mano. Entre os amigos, né? Amigo de verdade, né, mano? Porque tem aqueles amigos que são amigos que vai pra estudar e estuda mesmo, né, mano? Porra, quem é que vai pra estudar, mano? Isso não é um amigo, não. Isso é uma serpente, é uma cobra? Uma nágea. Não falem essa frase, não falem. Ah, mãe, manda dar a cama pro amigo. E você que tem que dormir no chão. Filho, dá a cama pro seu amigo e tu vai dormir no colchão, tá bom? Ouviu, né, o filho de rapariga? Eu vou dizer que a cama é minha. Ah, meu zó, filho, que eu vou dormir aqui. Foda! Foda! Você vai querer, meu irmão? A cama é gigante, mano. Fala, não, dessa forma, meu irmão. Mano... A cama é minha? O porquê é minha, filho. É, filho, eu tava brincando, pô. Tu pode dormir aqui, sim, ó. Ela vem não funcionando aqui, ô, corretivo de caneta. Mano, o cara... É insano, mano. Falou que a cama é minha, filho. Eu vou levar pra casa, pô. Tá mostrando, tá? Me ajuda, pô, mano. Minha cama, filho. Vai pra casa. Tá explicado, né, filho? Por que que eles só ofereciam pra dormir na minha casa? Mano, eu não sei com vocês, mano. Mas comigo, minha mãe costumava vir querer usar meus amigos de exemplo pra mim. Então, amigo Piveta, aí, ó. Rapaz bom, nunca fez mal a ninguém. É de dar orgulho a esse rapaz. É. Mal sabe ela, mano, que do bonde dos amigos eu era o mais certinho. Ok? Olha minha cara de anjo aqui, filho. Olha aí, filho. Linda e angelical. E além de usar como exemplo, trata os amigos de uma maneira tão diferente, mano. Que nem parece nossa mãe, filho. Já percebeu? Inventa de colocar a louça, filho. Suja na hora que sua mãe tá terminando de lavar pra ver o que acontece. Você ainda é nem louco de colocar mais alguma coisa nessa pia. Aê, peraí. Não. E posso vir lavar essas louças aqui que eu não sou empregada de ninguém, não. Mas saca? Muito bom. Agora vem a mesma situação, só que um amigo seu. Ok, tio. Eu trouxe essas louças aqui, porque aqui passa a senhora a lavar. Aí a senhora lava aí, tá? Vê lá, depois se tiver mais alguma coisa, eu lavo, tá bom? Acho que não sobrou nenhuma não, mas eu vou olhar ali qualquer coisa. Se sobrar mais, eu trago aí pra senhora a lavar, tá bom? Nossa, eu vou ter a moladeira. Por que que é assim? Isso é uma dúvida que eu tenho. A única vantagem de você ter um amigo na sua casa é que sua mãe não te bate na frente dele, filho. Já percebeu? Ela pode vir do trabalho, já molando a mão ali, já esquentando pra dar um tapa na cara de alguém. E treinando os lançamentos com o ente geratório curvo do cinto nas costelas. Mas ela não te bate na frente dos amigos, mano. Ela inventa uma desculpa e bota ele pra ir embora, pra depois te bater. É. Aí tu não quer que o amigo vá embora pra tu não apanhar, né, filho? Mas o amigo já é um arrombadão, né, filho? Já vai embora por livre e espontânea zoeira. Quer ver? Eu foda-se mesmo. Quer ver? Eu até apanhar e foda-se. Ô, Marcio, vem cá. Eu vou embora. Que história é essa aí que você tá matando alguém? Ah, não. Esse dia é porque eu tava passando mal na escola e eu resolvi matar a aula, mãe. Então eu quero dizer que você passou mal um mês, né? Otávio, acho que já tá na hora que tu ir pra casa, porque tá ficando tarde, tá bom? Manda um salve lá pra tua mãe, tá bom? Eu tenho muita coisa pra conversar aqui hoje. Não faz não, velho. Que favor. Muito bom. Velho, eu amo, mano. E aí, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. E se gostou, clica no botão gostei aqui embaixo, que, velho, vai me ajudar pra caralho, filho. Me ajuda aí, na moral. Deixa o like aí, demorou? Olha, mano, eu vou pedir uma meta que eu nunca pedi na vida, filho. Se esse vídeo bater 500 mil likes em uma semana... Em uma semana! Eu rapo minhas duas sobrancelhas, filho. E se você é novo no canal, clica no botão inscreva aqui embaixo. Mentira, será que ele fez isso? Fica pro dentro dos próximos vídeos. Veja os últimos vídeos também. Vou ficando por aqui. Um abraço aí, são foda. Tamo junto. Tchau. E, gente, não dá. Eu amo esses vídeos de caracol. Eu tô amando muito, muito, muito. Acho que foi uma das maiores coisas também que eu reagi aqui no canal, né? É muito engraçado e é muito real, entendeu? Tem coisinhas ali que você se identifica que é incrível. Enfim, muito bom mesmo. Gostei demais. E tá recheado de vídeos aí do caracol que eu nunca vi na minha vida. Então, como eu falei, se vocês quiserem que eu continue, eu preciso saber, né? Então, deixa o teu likezinho e se inscreva aqui no canal. Comenta aqui embaixo que aí eu vou saber que vocês estão gostando e vou continuar trazendo, tá? Um beijo gigante no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.